Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar que lá em Santa Catarina marcas estranhas apareceram em uma plantação, solta a vinheta, Robson! Assombrados é o seguinte, será que no Brasil surgiu mais um agroglifo? Ou o círculo inglês, ou o círculo nas plantações, nós já tivemos alguns aí ao longo dos anos como em Riolândia, Cidrolândia, Prudentópolis e lá em Ipoaçu, a famosa Ipoaçu e Santa Catarina. Mas eu vou falar rapidamente desses quatro aqui no final desse vídeo, porque meu amigo, lá em Santa Catarina tem uma cidade que eu não conhecia, Witmansur, Witmansur ou Witmarsur, como que é Mateus? Vamos ver aqui o nome certinho, Witmarsur, você está vendo aí, é Santa Catarina, uma cidadezinha de mais ou menos 4 mil habitantes, a predominância ali é a economia, zona rural, o pessoal cuidando de plantação, olha aí quantas plantações, que lugar bonito! E aí, tem uma comunidade que se chama, Comunidade do Alto Rio Crowell, Alto Rio Crowell. E na manhã, na manhã de terça-feira, 11, 11 de Julho de 2017, começo dessa semana aqui, encontraram numa plantação de Azeven ou Aveia, estranhas marcas no solo, você está vendo aí, essa é a plantação, ela estava com todos os pés certinho na horizontal, de repente, meu amigo, todos tombaram, tombou tudo, cada um por um lado, muito estranho isso daí que aconteceu, mais estranho ainda, é que foi divulgado que, nas noite anterior, foram avistadas luzes, ocorreram muitos barulhos, o dono da propriedade aí, um cara chamado George Winter, disse que seus cachorros, aí o George Winter, seus cachorros latiram demais na madrugada, e quando amanheceu, a plantação estava, sim, toda tombada, você está vendo aí o drone? A equipe aí da RBA TV, mandou ali um drone, foi até o local investigar, e ver o que aconteceu, esse mistério aí que aconteceu, em Whitmarsum, em Santa Catarina, o que seria isso daí? Na hora que o Robson me mostrou, eu falei, Robson, isso daí quem fez foi o vento, foi o vento cara, pode desistir, aí ele me falou, ah ah, o pessoal, os moradores ali das fazendas vizinhas, disseram que não ventou forte na região, vento forte o suficiente, para fazer tombar os pés aí de Azeven ou Aveia, meu amigo, é grande a área, você está vendo aí as imagens, aí são imagens tiradas do solo, quem tirou a foto aí, foi o homem chamado Eder, foi o primeiro a chegar ali no local, Eder Scharman, e depois as imagens de drone foram a RBA TV, olha como é grande, você vê do céu, aí você tem noção, você consegue ver também que não tem um padrão, foi meio aleatório o que aconteceu, então foi sugerido o seguinte, uma explicação mundana para o que aconteceu, sabe o que pode ter sido? É uma plantação de aveia, o cara falou, isso daí é uma plantação de aveia, e estava muito provavelmente com excesso de fertilidade no solo, solo muito fértil, tinha muito nitrogênio, os caras jogaram muito ureia ali, muito nitrogênio, a planta adora nitrogênio, lembra da escola que você aprende o ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo de não sei o que, então o nitrogênio estava ali, as plantas absorveram esse nitrogênio, cresceram demasiadamente, então a noite, muito orvalho, o orvalho em excesso na planta, e a planta não aguentou o peso, e puf, tombou para o lado, então seria excesso de orvalho que fez a planta tombar, ela cresceu demais, muita água presa, não é projetado para aguentar crescer tanto, nem aguentar tanto peso, e tombou, olha as imagens ali, você estava vendo um cara de chapéu, um rapaz de chapéu com uma trena ali, ele é um ufólogo, ele se chama René, ele foi ali a pedido da RBA TV, dar uma investigada no local, e ele gentilmente se dirigiu até ali, porque ele falou, vamos ver se isso daqui é um agroglifo, aqueles círculos ingleses, bonitões, que já surgiram alguns do Brasil, ou não. Aí ele começou fazendo as medições, observou, ele falou, não, isso daqui não é obra de extraterrestre, apesar de ter sido relatado que tinham luzes antes, no céu, que tinha também, os cachorros latiram muito, fenômenos esquisitos aconteceram antes de aparecer assim, mas ele falou, não tem nada de esquisito aqui não, eu vou falar o que é, porque também não é o orvalho, ele falou, não é o orvalho, ele disse que é o que? Forte radiação ultravioleta, essas plantas receberam uma forte radiação ultravioleta, não sei, o sol aí, não sei o que aconteceu, ele só disse isso, forte radiação ultravioleta, que fragilizou as plantas, combinadas com efeitos meteorológicos, possivelmente, aí ele disse, vento cruzado, teriam levado as plantas a caírem desta forma. Por que ele falou que não é o orvalho, Matheus? Sabe por que? Porque ele falou que se fosse o orvalho, uma ia começar a tombar, a do lado também, ia acontecer um efeito dominó, todas iam, porque todas iam estar com o orvalho, então, a primeira tombando, todas iam tombar para o mesmo lado, só que quando você chega ali, taca cada um para o lado que quiser, esquisito isso daí, né, assombrados. Então, para o fólogo René, não é um agroglifo, mas não fique triste, porque a gente já teve alguns agroglifos aqui no Brasil, e eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz uma postagem lá no blog assombrado, chamado Círculo nas plantações, e nessa postagem aí, eu contei, mostrei alguns que tem no Brasilzão. Eu fiz um especial já aqui desse assunto, muito legal, tem disponível no canal, eu vou focar só na parte aqui do Brasil, aí está passando alguns círculos, você vê que não parece em nada com o que eu mostrei, aqui você vê padrões, fórmulas, né, tudo certinho. Agora nós vamos ver o do Brasil, quer ver? Aí, isso daqui menino, olha a tecnologia, eu estou testando aqui com o Robson, que faz jornal comigo, uma forma da gente fazer notícias assombradas mais rápido, porque vocês viram que não estava sendo mais notícia, eu tenho que preparar equipamento, é muito oneroso assim, demanda tempo, e com o Vitória aqui, o tempo deu uma... diminuiu nesse período, mas na hora que ele crescer, voltou ao normal. Vitória é o meu filho, três meses ele tem. Então, nós estamos testando aqui, acho que está dando certo, acho que vai ficar bom esse negócio aqui assombrado. Bem, então está aqui a reportagem, vou abrir aqui para eu poder acompanhar. Nós vamos ver a primeira aqui, é de Riolândia. Riolândia fica aqui pertinho de São José do Rio Preto. Olha aqui, o Robson já deu play, reportagem da TV Tem, da época de 2008, mostrando assim, era 20 de janeiro de 2008, o rapaz chamado Maurício, tinha arrendado uma pousada ali em Riolândia. E então, no dia 20, ele acordou e viu uma marca, no canavel bem em frente à janela da cozinha. E ele falou que viu uma luz estranha. E aí ele chamou um amigo dele, falou, cara, vamos ficar aqui de butuco à noite, para ver se a gente pega algo. E não é que na noite do dia 23 para 24, era madrugada, eles escutaram os pássaros, saindo em revoada, vieram algumas luzes, eles viram que foram três luzes, ficaram ali na direção do canavial, eles então saíram na direção dessas luzes, só que ele disse que em um momento, ele e o amigo apagaram. Três horas depois, eles acordaram em pé, no meio do canavial. E tinham três grandes marcas nesse canavial, que você está vendo aí, é grande o canavial, as canas, mais de três metros de altura. O pessoal estudou, foi o Gevaer lá, da revista UFO, foi dar uma olhada, fizeram um relatório que demorou cinco anos para ficar pronto. Porque eles analisaram, fizeram análise, escolheram depoimentos, tudo mais. Até a força era brasileira, estava sabendo do caso. E o relatório falou que algo esquisito aconteceu aqui. E esse cara aqui, o Maurício, ele falou, eu sei que aconteceu, eu testemunhei, só que foi bom ter saído desse relatório, porque ele ficava me zoando. Eu estava sendo motivo de piada na cidade. Até saiu aqui, no Diário da Região, um jornal aqui, da São José do Rio Preto, uma reportagem, uma página grandona assim, quando saiu o relatório falando, até chamava os ETs caipiras, não sei o que. Foi interessante o negócio. Outro círculo que apareceu foi onde? Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Esse daqui, quem filmou isso daqui, quem descobriu esse círculo, foi um ufólogo. Um ufólogo chama Lúcio Valério Barbosa, ele estava passando na rodovia ali. Cidrolândia é 70 km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Quando ele viu a plantação deitada, e ele disse que era um milharal aí, e as tiras estavam dobradas para a direita, fileira assim, e outra não. E ele achou esse padrão estranho, aliás, ele já escreveu três livros do assunto, e ele testemunhou um desse daí. Então, Cidrolândia, pode ter sido aí um círculo, um agroglifo, círculo inglês. Ipuaçu esse daqui, olha Ipuaçu aqui. Ipuaçu é a nossa meca dos círculos nas plantações, agroglifos. Fala direito, Matheus, agroglifo. Porque todo ano lá, desde 2008, 2008 a 2006, todo ano, final de outubro, início de novembro, aparece círculo nas plantações ali da cidade. Ano passado não apareceu, 2016 não apareceu, ou 2015, acho que faz dois anos já que não aparece ali. Até passou um documentário no History Channel, chamado Círculos, vocês já assistiram? Tem um cara que aparece lá, que ele é extremamente competente, bonito e inteligente. Que sou eu, eu apareço nesse documentário, chama Círculos, acabou de passar de novo, no History Channel. E lá está mostrando o Gevaer, da Evistaúva, Ipuaçu, colhendo depoimentos ali, o pessoal estava esperando os círculos, como a cidade reage a esses círculos que aparecem ali, eles dizem que é verdade, outros não. Você viu ali na tela, alguns que passou, de anos aí, cada ano saiu diferente. E os últimos que apareceram, Prudentópolis. Prudentópolis no Paraná, aconteceu duas vezes, tá? Duas vezes, a primeira foi em 6 de outubro de 2015, apareceu um círculo muito bem feito. Esse daqui, ah, esse daqui, olha lá, na plantação ali no Paraná, em Prudentópolis. Muito na propriedade de um rapaz. Falei bastante, todos esses vídeos aqui, você pode assistir depois, tá? Tudo na postagem, tudo no canal assombrado. Nós já vamos fazer 3 anos de canal. Aliás, acho que eu acabei de fazer 3 anos de canal e esqueci. Foi dia 11, acho, depois eu confirmo ali. E depois apareceu de novo, sim, surgiram no dia 27 de setembro de 2016. Só que dessa vez, o dono do sítio onde apareceu, disse o seguinte, ó. Os meus colegas, me falaram que eles iam fazer esse círculo, para me zoar. Assim como fizeram do ano passado. Então, ele disse que isso daí, é tudo trote. Tudo zoeira dos amigos deles. Não tem nada aí, de extraterrestre na parada. Então, círculos registrados no Brasil, Ipuaçu, Cidrolândia, Riolândia e Prudentópolis. Tem uma imagem aqui embaixo, tá lá, quem produz esses agroglifos? Olha a primeira opção, natureza, vento, chuva, outro fenômeno meteorológico. Olha essas imagens feitas em Balsa Nova, no Paraná. Não é bem parecida com as imagens aqui, que eu mostrei para vocês, agora há pouco. Ah, aqui ó, essas daqui são, a lá de Santa Catarina, de Wittmar-sur, Wittmar-sun. E essas daqui, Balsa Nova, feita pelo vento. Bem parecida, né? O cara disse que foi vento cruzado, ou outro, não sei o que. Pode ser entre a explicação. Mas você, meu amigo, pode ficar mais feliz ainda, porque olha o que eu tenho aqui. Uma camiseta círculo na plantação, está vendo? Símbolo do canal assombrado aqui. Brilha no escuro isso daqui, tá? Isso daqui brilha no escuro. Aqui a fazenda aqui em cima, ó. I Believe! E tem uns discos voadores camuflados nessas nuvens. É uma camiseta muito legal. E aqui é uma baby look, tá? Eu tenho para você, mulher. Tenho baby look P, MG e 2G. E tenho para você, meu amigo, que gosta de uma camiseta normal. P, MG, 2G e 3G. Eu uso o quê? Eu uso P. Como um P. Essa é uma baby look P. Olha que linda! Muito bonita! Está na descrição desse vídeo aqui, como adquirir, tá? E tenho mais esse modelo aqui, ó. Pode voltar na tela normal. Olha esse modelo aqui, que a gente lançou essa semana. Vendemos bastante aqui. Tanto é que zerou o estoque em dois dias. Estamos fazendo mais, mas garanta a sua. Está em pré-venda, então o pessoal está comprando para reservar deles. Vai chegar daqui 15 dias. Brilha no escuro. É uma camiseta fantástica. Põe no... Aí, ó. Isso! Então, assombrados, agora eu quero saber a sua opinião. O quê que você acha? Vento? Ultravioleta enfraqueceu? Orvalho? Extraterrestres? O quê que aconteceu ali em Santa Catarina? Deixe aqui nas opiniões. E espero que esse vídeo tenha ficado muito interessante, que se der certo, vai facilitar bastante aqui, e vai aumentar a frequência de vídeos no canal Assombrado. Assombrados, tchau! Assombrados! Assombrados! Os relatos nada é a notícia do Mateus. Assombrados! .com.br Você não se inscreveu...